Oi pessoal, tudo beleza com vocês? Vamos para o primeiro vídeo desse ano de 2022, que os sonhos de cada um de vocês se realizem. No vídeo de hoje vamos contar a história de um dos maiores comediantes do mundo, e que será eternamente lembrado por todos nós, principalmente aqui no Brasil que fez uma legião de fãs no Brasil todo. A história de hoje é de Roberto Gomes Bolanhos, ou para muitos o eterno X-Pirito, ou também para muitos o nosso querido super-herói atrapalhado Chapolin Colorado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar seu like e se inscrever no canal, e chega de enrolação e vamos para o vídeo desse grande comediante. Roberto Mário Gomes Bolanhos, também conhecido por X-Pirito, nasceu em 21 de fevereiro, do ano de 1929, na cidade do México. Ele foi um ator, cantor, compositor, desenhista, engenheiro, escritor, humorista, pintor, poeta, produtor, publicitário, diretor, dramaturgo e roteirista. É considerado um humorista que criou personagens que divertiram não só várias gerações de mexicanos como também milhões de pessoas em meia centena de países. Filho da secretária Belinda Elza Bolanhos Cacho e do pintor, cartunista e ilustrador Francisco Gomes Vinares, Roberto teve dois irmãos, Francisco e Horácio. O pai de Roberto sofria com o vício em bebida e faleceu de um derrame cerebral em 1935, quando Roberto tinha apenas 6 anos. Na época, Roberto ficou na janela de casa, esperando seu pai chegar, até se dar conta de que ele não voltaria mais. Sua mãe Elza então criou os filhos praticamente sozinha, e mesmo com algumas dificuldades econômicas, conseguiu matricular os filhos nas melhores escolas da cidade e lhes dar uma vida digna. Quando Roberto ainda era criança, gostava muito de jogar futebol e praticar boxe. Ele chegou a tentar se tornar jogador de futebol, mas não pôde seguir carreira devido ao baixo peso. No boxe, chegou a ganhar um campeonato amador, mas também não seguiu adiante. Já crescido, Roberto passou a gostar de fazer pinturas e desenhos, fazia muitas paisagens e rostos. Bolanhos estudou engenharia mecânica na Universidade Nacional Autônoma do México, mas não chegou a se formar e nunca exerceu a profissão. Decidiu mudar de carreira e começou a trabalhar como escritor criativo, escrevendo para rádio e televisão durante a década de 1950. Em 1952, Roberto viu no jornal um anúncio da agência publicitária The Ass, que estava contratando um aprendiz de produtor de rádio e televisão e um aprendiz de redator publicitário. Ele então decidiu se candidatar à vaga de produtor, mas quando chegou na agência, a fila para os candidatos aprendiz de produtor estava enorme, enquanto a de redator tinha poucas pessoas. Roberto então decidiu ir na fila menor e acabou ganhando a vaga para redator publicitário. Assim, Roberto começou a trabalhar na The Ass, onde escreveu vinhetas, gindres, cartazes e uma tirinha humorística. Em pouco tempo, Roberto se destacou e foi contratado para escrever roteiros para programas da dupla Viruta e Capulina, Marco Antônio Campos e Gaspar Enaini. Na época, a dupla tinha um programa no rádio e com os roteiros de Roberto, o programa se tornou um sucesso ainda maior. Viruta e Capulina então ganharam um programa na televisão, chamado Cômicos Canciones, tendo Roberto como roteirista. Um dia, durante as gravações, um ator faltou e, como Roberto tinha escrito o roteiro e sabia o texto, ele o substituiu em cena. Assim, Roberto começou a atuar e fez diversas participações especiais no programa e também em alguns filmes. No cinema, atuou pela primeira vez no filme dos Locos em cena de 1960. No entanto, continuou a dedicar a maior parte de seu tempo a escrever, contribuindo para o diálogo de escritos da televisão mexicana. Os roteiros de Roberto para a televisão fizeram tanto sucesso que ele logo também passou a escrever para o cinema. Em 1958, Roberto escreveu o roteiro para o filme Los Legionarios, primeiro filme em que trabalhou. O diretor do filme, Agostin Delgado, ficou impressionado com o roteiro de Roberto e disse que ele era um pequeno William Shakespeare, capaz de escrever histórias tão prolíficas e versáteis quanto o autor inglês. Agostin Delgado então deu a Roberto um apelido, Shakespeareito, que é a forma diminutiva e castelanizada do vocábulo inglês Shakespeare, Shakespeare. Bolanhos gostou tanto do apelido que passou a usá-lo como seu nome artístico. Os roteiros de Roberto para o programa Cômicos Canciones agradaram tanto que ele também foi chamado para roteirizar o programa Eu Estúdio de Pedro Vargas. O sucesso foi grande e os dois programas passaram a disputar o primeiro lugar de audiência, sendo exibidos no mesmo canal, o Telesistema Mexicano. Xesperito permaneceu no canal até 1968, quando os dois programas chegaram ao fim. Nesse ano, Bolanhos enfrentou dificuldades. Além do fim dos dois programas, Viruta e Capulina se incomodaram com o sucesso que Bolanhos vinha fazendo e acharam que ele estava ofuscando a dupla. Além disso, a mãe de Roberto, Elsa Bolanhos, faleceu devido a um câncer no pâncreas. Vendo o sucesso que Roberto fazia com seus roteiros, Cantinflas, um dos maiores comediantes do México, quis fazer um programa com ele. Mas, devido à falta de dinheiro, o programa nunca foi realizado. Além de roteirista, Xesperito também se destacou como ator, principalmente fazendo comédia. Mas, no início da carreira, ele não atuava tanto. Geralmente fazia apenas participações especiais e se dedicava mais a escrever os roteiros. Em 1969, Xesperito foi contratado pelo produtor Sérgio Pena da recém-criada da televisão independente de México para escrever um programa humorístico com duração de meia hora e então escreveu a série O Cidadano Gomes. Apesar de só ter durado três episódios, a série foi muito elogiada e fez sucesso. Nela, Xesperito, além de escrever os roteiros, atuou com o papel principal. A partir daí, Xesperito também seguiu trabalhando como ator, atuando nos seus próprios programas. Em 1969 e 1970, Xesperito escreveu esquetes humorísticas para o programa Sábados de La Fortuna. Entre essas esquetes, estava Los Supergenios de La Mesa Quadrada, criada em janeiro de 1970. Essa esquete fez tanto sucesso que, em pouco tempo, tornou-se um programa independente. Ao lado de Xesperito, contracenavam Ramon Valdés, Rubem Aguirre e Maria Antonieta de Las Nieves. Em outubro de 1970, o programa teve sua duração aumentada e passou a exibir outras esquetes de Xesperito. O programa também mudou de nome e passou a se chamar Programa Xesperito. Nessa época, surge o Chapolin Colorado, um herói atrapalhado. Dois anos depois, foi criado o personagem que se tornaria o maior sucesso de Bolanhos, o Chaves. Ambos os personagens funcionaram tão bem que as esquetes se tornaram séries independentes de 30 minutos de duração em 1973, após o fim do programa Xesperito. Apesar de ser mais conhecido pelos papéis Chaves e Chapolin, Xesperito também foi autor de vários personagens, como Xaveco, Doutor Chapatin, Vicente Chambon e Pancada Bonaparte. Por causa de seus roteiros recorrentes, os programas se tornaram sucesso em todo o mundo, graças à simpatia de Roberto Gomes Bolanhos e do grupo de atores em distintas épocas formado por Carlos Villagran, Ramon Valdez, Florinda Mesa, Rubem Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernandes, Raul Padilla, Horácio Gomes Bolanhos e Maria Antonieta de Las Nieves, Ana Lília de Lamacorra, que também encontraram a fama internacional. Em 1973 o telesistema mexicano e a televisão independente de México se fundiram, dando origem à Televisa. Os programas de Bolanhos passaram a ser exibidos pela Televisa e contribuíram muito para o sucesso da emissora. Chapolin foi o primeiro programa do México a ser vendido para outros países, abrindo as portas da televisão mexicana para o mundo. E com Chaves o sucesso foi ainda maior, o que levou o elenco a gravar discos do seriado e a realizar várias turnês pela América Latina, sempre com grande presença de público. Em 1979 o programa do Chapolin chegou ao final em setembro e Chespirito o substituiu por La Chicharra. A série durou 14 episódios e mostrava as aventuras do jornalista Vicente Chambo. Em 1980 foi a vez do programa do Chaves chegar ao fim. Bolanhos então trouxe de volta o programa Chespirito em uma nova fase. O programa mais uma vez reunia esquetes do humorista e tinha duração de uma hora semanal. Desta vez, no programa, Chespirito deu mais destaque ao Chumpiras, seu personagem favorito de interpretar. Chaves e Chapolin continuaram com o esquetes do programa até 1992, quando Roberto decidiu parar de gravá-los definitivamente por se achar velho demais para fazer os dois. Mas o programa Chespirito permaneceu no ar até 1995. Nesse ano, a Televisa quis trocar os programas de comédia por telenovelas e tirar o programa Chespirito do horário nobre. Bolanhos não concordou com as mudanças e decidiu acabar com o programa. Após o fim do programa, Chespirito se aposentou da televisão. Várias emissoras de TV no mundo inteiro ainda tentaram contratá-lo, mas ele recusou todas as ofertas. Chespirito também estrelou em filmes mexicanos, escritos e realizados por ele mesmo como Eu Xanfri e Eu Xanfri 2, Dom Raton e Dom Rateiro, Charrito e Música de Viento. Mas os filmes de Chespirito não fizeram sucesso, com exceção de Eu Xanfri, que teve um dos maiores públicos e bilheteria da história do cinema mexicano. Entre 1996 e 1999, trabalhou na Televiscine, unidade de cinema da Televisa, onde produziu mais alguns filmes. Roberto também escreveu peças de teatro, como Títere e Onze e Doze, que fizeram muito sucesso. Em 1991, dirigiu e produziu a novela Milagro Magia, estrelada por Florinda Mesa. Em 1992 recebeu o Prêmio de Literatura da Sociedade Geral de Escritores do México, pelo roteiro da peça La Reina Madre. Em 1999, Roberto teve uma grande tristeza, seu irmão Horácio faleceu, vítima de um infarto fulminante. Um ano depois, seu outro irmão, Francisco, também faleceu. Em abril de 1973, Roberto, acidentalmente, deu um tiro na própria mão. Por causa disso, ficou oito semanas sem poder gravar os seriados Chaves e Chapolin. Nesse período, a Televisa reprisou episódios de 1972 do programa X-Spirito, para suprir a lacuna no horário da exibição. Roberto se recuperou, mas ficou com sequelas do tiro na mão até o final de sua vida. Em abril de 1979, Roberto sofreu um segundo acidente. Durante as gravações do episódio, 20 mil beijinhos para namorar com a sogra, do Chapolin, uma parte do cenário, acidentalmente, atingiu o olho esquerdo de Roberto e o machucou. Ele também se recuperou, mas teve que gravar os dois episódios seguintes usando um tapaúrio. Edgar Vivar disse em entrevistas que, por causa desse acidente, Roberto decidiu acabar com o programa do Chapolin meses depois porque percebeu que estava perdendo a agilidade para fazer cenas de ação. O Chapolin ainda continuou como uma esquete do programa X-Spirito por muitos anos, mas focando mais na comédia e com menos cenas de ação. Bolanhos casou-se pela primeira vez com Graciela Fernandes Pierre, falecida em 26 de agosto de 2013. Tiveram os filhos Paulina, Graciela, Marcela, Tereza, Cecília e Roberto Gomes Fernandes. Bolanhos conheceu Graciela em um baile em 1951 e os dois se casaram em 1956, numa cerimônia simples e passaram a lua de mel em Acapulco. Foi Graciela quem confeccionou o uniforme do Chapolin. O casamento durou de 1956 a 1977, quando Bolanhos decidiu se separar de Graciela. Pouco depois, tornou-se público o relacionamento que ele teve com uma de suas colegas de elenco, a atriz Florinda Mesa, que interpretou a dona Florinda e a Pops na série Chaves. Os dois começaram o romance durante uma turnê do elenco no Chile em outubro de 1977. Antes disso, Gomes Bolanhos havia cortejado por cinco anos, mas ele ainda estava casado e Florinda não queria se envolver com ele por considerá-lo mulherengo e infiel. Depois de um tempo, Florinda aceitou ficar com Roberto. Ele então se separou de Graciela e foi morar junto com Florinda. No México, Roberto e Florinda foram criticados por manter essa relação, já que tudo começou quando Bolanhos ainda era casado com Graciela. Florinda rebateu as alegações anos mais tarde, eu não sou uma rouba maridos. Ele teve problemas com seu casamento e era bem conhecido por suas infidelidades. Depois de 27 anos de uma união estável com Florinda Mesa, Bolanhos casou-se com ela em uma cerimônia civil no cartório, no dia 19 de novembro de 2004, e comemorou com uma grande festa num restaurante da cidade do México. Apesar de ter se separado de Graciela em 1977, Bolanhos continuou legalmente casado com ela até 2004, quando decidiu se casar com Florinda. Por isso, somente em 2004 Bolanhos se divorciou de Graciela oficialmente, para poder se casar mais uma vez. Em sua autobiografia, Roberto admitiu que foi infiel com Graciela e contou que se sentia culpado por isso, motivo pelo qual deixou para ela todos os bens que tiveram juntos. Roberto e Graciela continuaram amigos, apesar de tudo o que aconteceu. Bolanhos também contou que seus filhos demoraram a aceitar a relação dele com Florinda Mesa. Ele teve seis filhos do primeiro casamento, mas nenhum com Florinda, por ter feito uma vasectomia antes de conhecer Florinda. Em 2000, a rede de televisão mexicana Televisa homenageou todo o elenco dos seriados Chaves. Chapolin e Chespirito com o programa No Contabam com Mi Astúcia, ano em que o seriado completava 30 anos. Essa homenagem ficou marcada pelo reencontro de Chespirito com o ator Carlos Villagran, que interpretou Kiko no seriado Chaves. Os dois não se viam há mais de 20 anos. Em 2005 recebeu o título de Doutor Honoris Caus em Filosofia de Vida pela Universidade Alberto Masferrer, de El Salvador. Chespirito ainda escreveu livros, como o Diário dos Chaves, e sua autobiografia, intitulada Memórias, sem querer queriendo. Em 2006 foi lançada a série animada dos Chaves, produzida pelo filho de Bolanhos, Roberto Gomes Fernandes. O próprio Chespirito escreveu os roteiros dos episódios do desenho e participou de um especial organizado pela Televisa no lançamento da série animada, no dia 21 de outubro de 2006. Tchau, 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 tchau.